Olá, eu sou a professora Priscila, estou aqui para mostrar um pouquinho do trabalho feito por mim e pela professora doutora Valéria Scomparin. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ação das mídias e tecnologias em tempos de pandemia. A educação, todos nós sabemos que vive em constante transformação. Educadores buscam inovar suas ações, né? Isso acontece desde que a educação se tornou formal. Se observarmos aqui, temos essa linha do tempo das tecnologias da educação. Tudo começou tão atrás, com essa cartilha de ossos, passou pela lousa, lápis, projetor. Quantos de nós vivemos a época do miniógrafo? Depois o reto projetor, computadores, laptops, cámaras. E tudo que nós temos hoje. A internet, que até então era algo que se imaginava, passou a ser inserido na sala de aula. E isso, numa linha do tempo em que nós pensamos, há 10 anos atrás, o que nós temos hoje, né? Foi muito rápido. E essas tecnologias, elas foram inseridas no cotidiano escolar. E, de forma muito rápida, ocorreu isso nesse período de pandemia. Tivemos que inserir essas tecnologias para podermos chegar até os alunos. Para muitos, o caminho foi lento. Já para outros, bem tranquilos e rápido. O que ninguém imaginava, né? É que, em meses, o que se planejava cairia por terra. E o futuro estaria entrando em ação de forma tão brusca. O professor, mais uma vez, viu o cenário da educação passar por modificações rápidas. Tudo que se planejava e discutia para o futuro foi trazido para o tempo real em dias. O professor explorou um novo modo de chegar até seus alunos. O medo e o novo, eles abriram espaço para ressignificar o processo de ensinar e aprender. Porque o professor também aprendeu. Aqueles que não tinham tanta habilidade com as tecnologias, nesse tempo de pandemia, nessa busca de se chegar cada vez mais até os seus alunos, esse professor foi em busca de aprender. E o professor deu um show, porque ele foi buscar essa inovação e trouxe de forma muito fácil para os alunos o processo de aprender. Mas fica aquela pergunta. Todos os alunos, eles têm acesso à internet, computadores, celulares, notebook, tablets. E os pais? Será que esses pais estão preparados para acompanhar os seus filhos? muitos pequenos, né? Nesse processo de aprendizagem, será que foi feito um investimento necessário para que as escolas pudessem adotar plataformas adequadas e seguras, bem como equipamentos e internet? Talvez a resposta para essa pergunta seja não. Por quê? Porque nem todos tiveram um tempo para poder colocar tudo isso em prática, né? E os recursos que os professores utilizaram são aqueles que ele tinha acesso mais fácil, mas que também ele pudesse chegar até o seu aluno. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, lá em 2004, Aldo Pontes já discutia isso, né? Ele falava que diante da nova realidade social, cabe a educação do nosso tempo posicionar-se na tentativa de compreender as transformações do mundo. Então, o que lá em 2004 se pensava, a gente viu aí um 2020 chegar e fazer o professor colocar tudo isso na sala de aula, né? E se nós não soubermos o que ensinaremos? Se vai ser pessoalmente, se será online ou ambos, né? Esse ensino híbrido. Essa também é uma discussão feita recente por Fernando Janinho. Ele vem falar sobre isso, sobre esse ensino híbrido, que permite criar essas classes multimodais, né? E nós, será que estamos preparados para tudo isso? Claro que o professor viveu um tempo de muitos questionamentos, mas ele foi em busca de adaptar a realidade da sala de aula virtual, né? Com aquele presencial que ele tanto gostava de fazer. Nós concluímos que os professores e os alunos tiveram que se adaptar às aulas remotas e utilizar toda a criatividade para dar continuidade às atividades escolares. Se para os professores foi difícil a adaptação, para os alunos também foi um processo complicado, cheio de turbulências. E para a sociedade como um todo, também estamos nos adaptando a essa nova realidade. Mesmo sabendo que nos encontramos em constante aprendizagem, ainda se busca melhor adaptação do processo de inclusão das mídias e tecnologias para a sala de aula presenciais ou online. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês com esse nosso trabalho, ok? Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.